Antônio Juscelino, abriu o portão, levou pra fora, é do artista, volta, que jeito! Artista! Artista! Artista da troca, quando abriu o E, no Brasil! O Juscelino tirou o chapéu e parou a menção do bloqueio e agradeceu a essa comissão. Só que um papo hoje terminou os caras com mais de 30 anos judeu, um cara que é experiente em campeonato, ele disputou 10, ganhou 7. Fazer pelo Moraes, essa tropa de hoje, se um cowboy, que é seu cowboy cutiano, se não dedicar, treinar, manter a alimentação com outro físico, não vai conseguir ter carreira de 10 anos. Por quê? O cutiano hoje está diferenciado, está mais difícil quando está em cavalo que não está em torno. O outro em cavalo, na Copa Handler, está perigosamente. Quem gosta, entende e é apaixonado no cutiano, dá uma salva de palmas à Palestina, que trouxe um dos melhores cutianos do ano até agora, Pernambuã! Obrigado!